Michonne vai mesmo sair de The Walking Dead depois da nona temporada E nesse vídeo aqui eu vou explicar o que vai acontecer com o personagem dela Se ela vai morrer ou se vai simplesmente partir Pois é galera, mais um dos personagens principais de The Walking Dead está deixando a série Dessa vez a atriz Danai Gurira quer sair, Michonne se vai Antes de mais nada, eu adoro a personagem Michonne Eu gosto da Michonne, agora eu não gosto muito da atriz Não porque eu acho ela a má atriz, muito pelo contrário, ela está muito bem no papel da Michonne Mas pelo papelão que ela fez aqui no Brasil na CCXP de 2017 Lá ela fez o meet and greet, tipo um encontro pago com os fãs Você basicamente paga para tirar foto, só que ela não permitiu que ninguém encostasse nela Se ia tirar foto com ela, só podia chegar perto da poltrona branca dela Baita atitude nojenta dela, né? Ela se defendeu, falou que não, que não foi ela que decidiu isso, que foram os staffs dela E quem que manda nos seus staffs, Danai? Agora a atriz confirma que a décima temporada será a sua última em The Walking Dead Dizem que é porque a atriz busca novos papéis agora que ela está em alta no universo cinematográfico da Marvel Em especial em Wakanda, que deu muito certo, diga-se de passagem Quem sabe a Marvel planeje explorar mais esse universo Imagina que louco seria um filme de espiões de Wakanda Com a Danai junto com a Shuri Tipo a cena que a gente viu lá em Pantera Negra Tipo um James Bond feminino da Marvel Fora que Danai também é uma dramaturga de sucesso Já escreveu várias peças que fizeram muito sucesso lá nos Estados Unidos Pode ser que ela pediu para sair por questões financeiras também Especialmente depois do que aconteceu com a Maggie A atriz que interpreta a Maggie queria aumento salarial Não ganhou e saiu da série A AMC foi insistir para ela voltar para a série e ela aceitou Desde que ganhando mais e sendo protagonista do seu próprio spin-off de The Walking Dead Quem sabe a Danai viu isso acontecer, viu que deu certo e pensou Pô, também quero uma fatia desse bolo aí, cara A questão financeira é algo que realmente sempre pesa nas decisões dos atores Agora, coitada da Judith Grimes, né? Já morreu uma mãe dela, um pai dela O outro pai dela simplesmente sumiu E agora a outra mãe morreu também E aí eu penso, o que será que vai acontecer de fato com Michonne? E tem também o filho do Rick com ela, o RJ, Rick Jr. A Judith vai ter que cuidar dele? A decisão lógica que podem tomar na série é fazer ela sair para ir buscar o Rick Grimes Sair atrás do Rick, onde está o Rick? Assim ela poderia voltar futuramente para a série sem problemas nenhum Ou ainda reencontrar o Rick nos filmes que vão lançar O problema é, ela ia ter que levar consigo tanto o RJ quanto a Judith E a Judith é exatamente meio que a razão ali para o Negan querer continuar em Alexandria E sem Michonne é bem capaz que Negan vire um novo líder de Alexandria E Negan como líder faria perder o sentido de várias decisões e sagas que esperamos dele daqui para frente Em especial com os Sussurradores Agora o outro caminho que eles podem seguir é simplesmente Matar a personagem, matar a Michonne Especialmente por conta dos Sussurradores E para demonstrar toda a crueldade da Alpha e do Beta Eles poderiam mostrar a morte de um personagem principal E já que a Danae quer sair da série Bom, quem sabe as estacas seriam uma boa alternativa Sempre que um vilão grande chega É preciso que ele mate algum personagem igualmente grande Já para estabelecer a crueldade do vilão E estabelecer o nosso ódio para com ele Quem sabe seja exatamente isso que vai rolar com a Michonne Mas aí teríamos outros dois problemas Primeiro, com a morte da Michonne Duas crianças ficariam órfãos O outro problema seria o retorno do Rick na série ou nos filmes Como seria ele reencontrando os personagens da série E tomando conhecimento que Michonne morreu Imagina lá o final do filme Rick reencontrando o Daryl Abraçando seu amigo E falando Daryl, vamos para a Alexandria Preciso ver minha esposa Michonne E Daryl, calma, cara Não é bem assim Você não vai conseguir ver ela Novos memes de Rick chorando surgiriam Pessoalmente eu acho que vão tomar o outro rumo Ou seja Vão deixar ela sair da série para ir buscar o Rick E deixar aberto se ela voltaria ou não Agora o curioso é pensar Como ela iria descobrir que Rick está vivo Porque ela só ia sair para buscar o Rick Se ela tivesse algum indício que ele está vivo Afinal de contas já se passaram oito anos Se ela fosse sair para procurar ele Ela já teria feito faz tempo Quem sabe o Rick consiga mandar uma mensagem para ela Via rádio ou alguma coisa assim E outra coisa que a gente tem que considerar para Michonne Não ir parar nas estacas é o seguinte A cena das estacas, na minha humilde opinião Vai ser a última cena dessa nona temporada E a Michonne ainda vai atuar na décima temporada A gente não sabe quantos episódios Pode ser que sejam só dois Pode ser que seja a temporada inteira Pode ser que seja só um episódio Então eu acho que realmente ela não vai ser morta Ela simplesmente vai embora pelo horizonte Especialmente para sim encontrar Rick Grimes Nos filmes que ele vai fazer Em novembro do ano passado David Madden, presidente da programação da AMC Disse ao site Hollywood Reporter Que era bem provável que Michonne apareceria nos filmes Juntamente com o Rick Então sinceramente eu acho que é pouquíssimo provável que ela morra Eu acho que eles vão reaproveitar essa ideia aí Dela reaparecer nos filmes com o Rick E você, o que você acha que vai acontecer com a Michonne? Tá feliz ou tá triste que ela vai sair da série? Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir Nos vemos na próxima e valeu! Tchau!